E aí, pessoal, saiu uma matéria agora no Google.com falando da barca que pode acontecer no São Paulo ano que vem. São Paulo admite necessidade de negociar jogadores para reforçar o caixa. Veja quem pode sair. Para entrar em ano de controle de gastos, diretoria espera fazer vendas no atual elenco. Tive certeza que o São Paulo planeja uma temporada de cinto apertado, como o Casares tem falado em suas entrevistas recentes. Em ano que terá um teto de gastos de 350 milhões de reais para salário, direito de imagem, cargos e contratação de novos atletas. Embora prometa um time competitivo, o dirigente admite que a chegada de reforço de alto investimento dependa da saída de alguns jogadores na virada da temporada. Por conta disso, é esperado para dezembro e janeiro a chegada de algumas propostas que possam trazer recursos ao clube. Em 2023, o clube segurou jogadores para a Copa do Brasil e só vendeu o Beraldo no final do ano. E como o Casares disse, vamos lutar pela competitividade, mas seremos responsáveis, o cobertor é curto. Em 2023, não fizemos venda pela disputa da Copa do Brasil, hoje estamos no mercado. Se aparecer uma boa proposta, podemos vender. Em papo com o Jânio, início do mês, o dirigente situou a venda do Diego Costa, que foi uma baita venda por 7 milhões e meio de euros. E falou, a venda de jogadores é sempre uma questão de mercado. Com o Diego Costa tivemos uma boa negociação e depois buscamos outros nomes. Temos o Juan, o Sabino, temos o Igão da base treinando. É uma aumentação que faz parte. Nosso plano financeiro ainda teremos um déficit este ano e depois temos de ter resultados superavitados em 2025. Então devemos pensar nisso a partir de janeiro. O mercado de São Paulo conta com jogadores jovens que são vistos com potencial de venda. No meio do ano, o clube recusou o empéstimo do lateral Moreira, de 20 anos, que vive machucado. Tanto o Internacional, por meio do técnico Roger Machado, quanto o Porto de Portugal procuraram o São Paulo, mas não fizeram ofertas consideradas vantajosas pelo clube do Morumbis. Autor do gol do título da Copa do Brasil do ano passado, o meio-campista Rodrigo Nestor, de 24 anos, também recebeu sondagens do Bolonha, da Itália, no meio do ano. Cria de cotia, Nestor está neste momento nos trâmites finais para obter a sotação da União Europeia e pode ser opção de venda. Um dos principais destaques do time no ano, o Zagreira Alonofanco, com até 28 anos este mês, mas é outro jogador que tem chamado a atenção de clubes de fora do Brasil. O argentino, que antes jogou a tanta United, tem contrato até o fim de 2025. Entre os mais jovens, a diretoria de que não pretende negociar novos como o Ian Gomes e o Henrique Carmo. Neste ano, o clube afastou propostas da Roma, da Itália e do Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelos dois jogadores, respectivamente. Na ocasião, a diretoria disse que tinha bons planos para a dupla a partir de 2025, quando devem se consolidar no elenco principal. É, gente, não tem jeito. Chegar uma proposta boa, o São Paulo vai analisar, mas acho que a porteira vai estar meio que aberta aí, porque vai precisar de dinheiro, vai precisar fechar o ano de superavitário. Acabou essa brincadeira aí de ficar no vermelho. Então é isso. A barca já começa a se especular nomes que a gente já sabia, né? Mas acho que os favoritos são Rodrigo Nestor, Bobadiga, talvez os zagueiros jogam franco, porque não? Tudo depende da proposta que vier, né? Então é isso, pessoal. Se tem notícia, tem vídeo no canal. Até a próxima. Uma ótima quarta-feira a todos. E valeu!